Em cada balão, há expectativa de um mundo melhor. Paz e alegria. Um mundo melhor, sem acidentes no trânsito também. Um Brasil sem violência, porque está acontecendo bastante esses dias. No Dia Mundial da Paz, o céu de Cascavel ficou branco. Os balões foram soltos por quem mais influencia na mudança do mundo, as crianças. Futuro do Brasil, né? Futuro do mundo, da humanidade, é as crianças de hoje. O calçadão da Avenida Brasil foi o palco escolhido para mostrar a importância de viver em harmonia. Hoje, acontecem no mundo inteiro ações em comemoração ao Dia Mundial da Paz. Mas a importância do 3 de novembro vai muito além. A data também é voltada às vítimas fatais de acidentes de trânsito. Somente em Cascavel, contando com as rodovias que passam pela cidade, 44 pessoas já morreram neste ano. Nós queremos também chamar atenção para as pessoas que estão no dia a dia, no trânsito, ter muito cuidado, respeitar a legislação, respeitar o limite de velocidade e buscarmos ter uma harmonia entre veículos, pedestres, pessoas, motociclistas, veículos, ônibus, para que a rua ou a avenida é de todos nós. O Balão da Paz, como foi chamado o ato, também fez parte de uma das comemorações do aniversário de Cascavel. Mas, acima de tudo, trabalhou com a geração do futuro, a consciência de ser melhor na sociedade e, consequentemente, melhor no trânsito. Nós temos que lembrar que é na criança que se constrói o conhecimento e a mudança de comportamento. Então, quando a gente trabalha com o adulto, uma ação relacionada ao adulto, a gente tenta mudar o comportamento dele, a gente tenta mostrar, mas é com a criança que a gente consegue. Então, eles vão crescer já sabendo o que é certo no trânsito, que o respeito, a educação, a segurança devem fazer parte do transitar.